Meus quinze anos chegaram Nesse dia esperado Nem senti Mas os dias já passarão É hora de agradecer A quem sempre me quis ver Assim tão feliz E me ajudou a crescer Quero amar Construir o meu futuro E ser o que eu sempre quis Ser um aprendiz Fazer do mundo Um lugar seguro Que o amor seja o que ele diz E a vida então será Feliz Meus quinze anos chegaram Nesse dia esperado Nem senti Mas os dias já passarão É hora de agradecer A quem sempre me quis ver Assim tão feliz E me ajudou a crescer Quero amar Quero amar Construir o meu futuro E ser o que eu sempre quis E ser o que eu sempre quis Ser um aprendiz Fazer do mundo Fazer do mundo Um lugar seguro Que o amor seja o que ele diz E a vida então será Fazer do mundo Um lugar seguro Um lugar seguro Um lugar seguro Que o amor seja o que ele diz E a vida então será Feliz Um lugar seguro 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 Que o amor seja o que ele diz Um lugar seguro 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 E por aqueles dois